E a terça semana nem já foi marcar a audiência entre a Comissão A, o Ministério de Justiça, incluindo o Ministério Público, jornalista Siratenta, hala confirmação com a declaração do presidente do partido senioritânico, que irá lachanar na Guzmão, e que o procurador geralmente obriga o processo de justiça no matéria de investigação da URELA. E nem matéria de investigação, depois de estar com a LN, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Além de nem deputado bancário Fretelin Joaquim dos Santos, Russo Cairala Xanana Guzmão, atua apresenta queixa a soro Maria Alcatiri, banheira e a factos concreto. Tamba atua o presidente da Comissão Ane, notificação baseada na área que menciona e a queixa não é a beleza muda tão. Normalmente, quando depois de Rona TIA ARGIDU, nós falamos Rona Testemunho. Nós falamos Rona ULUG Testemunho. Nós temos testemunho sobre o Ministério Público e o Estatuto do Ministério Público, ou 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 o Estatuto do Ministério Público. A gente pode fazer isso. Então o processo não está funcionando. Não é possível que a tribunal não tenha sido. Essa é a proposta concreta. Não tem que apresentar isso. Quando o caso que ele não faz o que ele não faz o processo, ele não faz o processo de júri. 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 E a segunda semana, o presidente do Partido CNRT, Cairala Xanana Guzmán, apresenta provas balão à soro queixa e denúncia caluniosa José Maria Alcatiri. Antes, o Ministério Público notifica o deputado Ranulo Resinida José Bancada CNRT também a declaração política e a uma fuga no Parlamento a soro secretário-geral Fretelín Maria Alcatiri. Liga a publicação do documento balão ao Tribunal Distrital de Colômbia, nebe desconfia a empresa ConocoPhillips, for suborno B6 milhão toluba Maria Alcatiri, ou direta licença para a exploração mina e a campo bairro Undan, nos citamos conta bancária privada rua Rússia-en-jet no West Park. Fátima Pereira, Elugayo, ZMN. Fátima Pereira, Elugayo, ZMN.